Vem comigo que hoje tem uma resenha fresquinha aqui pra vocês. Oi meus amores, a Estúdio 35 acabou de lançar uma nova coleção de esmaltes, que é a coleção Romero Brito 3. As cores estão lindas, o acabamento impecável e eu já vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes de tudo, já sabem né? Se inscrevam aqui no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o like logo aqui no comecinho do vídeo. Depois de apresentar todas as cores pra vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre a coleção lá no final do vídeo. Então assiste o vídeo até o final e bora pra essa resenha. Eu vou começar com o esmalte Aquele Abraço. Ele é um amarelo neon cintilante, bem diferentão mesmo, não tinha nenhum esmalte da Estúdio nesse estilo. E ele cobriu com duas camadinhas. Acho que a proposta desses esmaltes cintilantes não é dar aquela cobertura total que dá o esmalte cremoso. Então eu não passei a terceira camada. O esmalte Magali Me Espera, que é um verde cintilante neon também. Ele é um pouquinho mais transparente do que o amarelo, mas ele deu cobertura também. Ficou um pouquinho do crescimento da unha aparecendo, mas nada que me incomode. Se te incomoda, você pode passar a terceira camada que ele não vai ficar grosso. E olha que esmalte lindo! Agora pro verão, é tendência usar esses esmaltes cintilantes. Esse é o esmalte rosa do meu coração. São dois esmaltes rosas cintilantes da coleção. E esse é o mais clarinho. Ele cobriu bem pouco com duas camadas. Esse eu até queria passar a terceira, mas vou manter aqui só com duas camadinhas mesmo. E esse é o resultado final dessa esmaltação. Esses esmaltes cintilantes, eles ficam lindos pra fazer misturinha. Então, se vocês quiserem ver algumas misturinhas só com os esmaltes da Estúdio, deixe aqui nos comentários que eu faço um vídeo especial pra vocês. Esse é a cor Amor de Panda. Ele já é um rosa mais pigmentado. Ele já cobriu 100% com duas camadinhas. Eu gostei muito. Entre os cintilantes, eu arrisco dizer que esse é o meu favorito. E eu não usei extra brilho pra finalizar essas unhas. Agora eu vou mostrar pra vocês o Fofura Sem Tamanho. Que é esse roxinho bem bonito, bem moderno. Ele praticamente cobriu com as duas camadas. Eu gostei muito do resultado dele. Assim como o rosa mais escuro. Como eu já disse pra vocês, fica aberto aí se você quer passar uma terceira camada. Se você gosta de esmalte mais pigmentado. Mas pelo que eu entendi, a proposta dos esmaltes cintilantes é ser um pouco mais translúcido mesmo. As próximas cores que eu vou mostrar são as duas de acabamento cremoso. Esse amarelinho se chama Azedinho Tropical. Ele é um amarelo em tom pastel. Foi o único que me deu um pouquinho mais de dor de cabeça na esmaltação. Eu tive que finalizar essa unha com três camadas. Com duas camadinhas ficou manchado ali perto da cutícula. Então eu resolvi passar a terceira pra fechar bem essa esmaltação. E é um esmalte muito lindo que eu super usaria. E mesmo com três camadinhas ele não demorou pra secar. Agora o esmalte língua de gato, que é um esmalte verde água. Aqui no vídeo ele tá mais azul, mas ele é um pouco mais claro. Um pouquinho mais puxando pro verde. Cobriu com duas camadinhas. É um esmalte muito fácil de aplicar na unha. Eu gostei muito do resultado dele. Não ficou nenhuma mancha, nada escorrido. Olha que esmalte lindo e o brilho que ele tem. Lembrando que não finalizei com extra brilho. E pra você que ama esmalte com textura, assim como eu, veio um texturizado pra gente. Esse é o esmalte meu floquinho. É um esmalte roxo, meio lilás. Bem lindo, com bastante textura. A textura dele é com glitter prata. Gente, esse esmalte é perfeito. Eu já vou dizer aqui que foi o meu preferido. Não tem nem como competir, porque eu sou a louca do esmalte texturizado. E os esmaltes com textura é sempre uma polêmica, né? Ou você ama ou você odeia. Agora eu vou mostrar pra vocês os três esmaltes que tem micro brilhos. Esse é o Amizade Sincera. Que é um rosa bem clarinho. Os micro brilhos que tem nesse esmalte é dourado. Mas é tão fininho que quase não dá pra perceber. Ele cobriu super com duas camadas. É um esmalte bem fofinho. Eu gostei muito desse esmalte e desse acabamento. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já curtir o vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês o esmalte Coruja Misteriosa. Que é um lilás bem clarinho, bem bonito. Os micro brilhos que tem nesse esmalte, eu não consigo decifrar se são meio azulzinho, meio verdinho, bem clarinho. Ou se são prata. De tão fininho que é, misturado com o esmalte lilás, acaba confundindo um pouco a visão da gente. Mas é um esmalte muito bonito, com um acabamento perfeito. E cobriu com duas camadinhas. O último esmalte com esse efeito que eu vou mostrar é o Check Matte. Que é um esmalte azul bem clarinho. Ele tem micro brilhos roxinho, meio lilás. É bem bonito e é bem evidente esses micro brilhos desse esmalte. Ao contrário dos outros que já estava mais difícil de perceber. Na câmera, você não consegue enxergar. Mas pessoalmente, fica bem nítido mesmo. E pra finalizar essa coleção, eu fiz pra vocês uma unha multicolor. Pra tá mostrando os esmaltes de floquinho. Esse daqui que eu vou usar é o efeito borboleta. Eu resolvi usar ele em cima do azulzinho clarinho e em cima do lilás. Dá pra perceber que os floquinhos não saem de imediato do pincel. Você tem que ficar passando mais vezes. Mas isso não estraga o esmalte de baixo. Então você pode estar aí posicionando do jeito que você achar melhor. E ainda se achar que falta mais floquinhos, você pode estar pegando com um palito e aplicando exatamente onde você quer. Eu não fiz isso. Eu só fui posicionando com o pincel mesmo. E nas outras unhas, eu vou usar o surpresa de morango. Que tem as pintinhas laranjada, amarela, rosinha. É um esmalte bem bonito também. Essa finalização fica muito bonita em cima de qualquer cor. E o que eu mais gostei nesses esmaltes de floquinho, é que o acabamento dele é fosco. Claro que você pode finalizar a sua unha com um extra brilho. Mas se você gosta do acabamento fosco, não se preocupe porque ele não vai ficar texturizado. Você não fica sentindo os floquinhos depois na unha. É como se ele entrasse ali no esmalte. Eu gostei muito desse resultado. Achei que a Estude inovou bastante com a finalização desses esmaltes. Eu vou posicionando com o pincel mesmo aonde eu quero. E dá pra ver que não vai estragando o meu esmalte amarelo que tá embaixo. É bem sutil, você tem que tá com a mão bem leve. E o esmalte de baixo já tem que tá seco também. Unha pronta, sem nenhuma finalização. É só o efeito dos floquinhos mesmo. Olha como que fica bonito esse efeito fosco. Achei bem diferente e a Estúdio conseguiu superar todas as minhas expectativas nessa coleção. Eu amei muito. E como vocês já viram, a coleção é inspirada no pintor pernambucano Romero Brito. Por seu estilo vibrante e alegre, a leveza de suas obras refletem em vidrinhos cheios de vida. E é muito importante ressaltar que a coleção é 100% vegana. Isso significa que não é feito testes em animais e não é utilizado nada em sua fórmula de origem animal. Além de nutrir e fortalecer as unhas, os vidrinhos possuem microesferas que ajudam a misturar os esmaltes. O pincel tem o dobro de cerdas e isso faz com que a esmaltação fique bem uniforme. Sem contar na variedade de cores que são todas lindas. Aproveita e me conta, qual cor que vocês mais gostaram? Como vocês viram, a Estúdio 35 conseguiu marcar um golaço bem no finzinho do ano. Sempre trazendo pra gente coleções impecáveis. Eu sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada pela marca. Amo de paixão esses vidrinhos. E eu já vou ficando por aqui. Esse vídeo foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijo, gente, e até a próxima.